Esse livro de Ruth na Bíblia, mantém todo o mistério da redenção. Ruth, a Moabita, representa a igreja gentia. Nós temos esse quadro aqui na frente representando. Ela volta para Belém. Belém quer dizer casa do pão de Deus. Ela é o tempo da colheta. E esse é o plano da redenção no tempo da colheta, quando a igreja está sendo trazida para dentro, através da fome espiritual, encontrando o alimento espiritual em seu devido tempo, que quando Deus visita um povo, Ele traz alimento a esse povo para satisfazer a fome espiritual e para trazer fé a esse povo, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse é o tempo da restauração, quando tudo aquilo que foi destruído durante esses dois mil anos seria restaurado no tempo do fim, para trazer à igreja a condição de fé para o rapto e ser transformada pelo poder da palavra falada. A Bíblia fala que de fé em fé, ou de glória em glória, nós seremos transformados. E o poder para transformar está dentro da palavra, dentro da palavra há poder para transformar. À medida que a palavra vai entrando para dentro, ela vai tirando todo o gosto de coisas mundanas, vai tirando todo o mundanismo e vai tirando todo o pecado e vai transformando a nossa maneira de pensar para ajustar o nosso coração com a palavra de Deus. E à medida que a palavra vai trazendo fé, esta fé vai nos transformando. E tudo isso vem através da pregação, através de fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito simples, isso choca a inteligência, choca a sabedoria, choca a natureza humana, porque a natureza humana sempre quer vangloriar-se de algo que ela fez. Eu fiz isso, eu orei, eu li, eu estudei, eu pratiquei boas obras, eu isso, eu aquilo, eu, 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 e mais a cruz. Ao fazer isso, invalidou a cruz, porque Deus não aceita nada além de fé no sangue. Isso é tão simples, que a primeira mensagem que o profeta pregou para abrir os mistérios da redenção, veja, mistérios que estão nos trazendo de volta à eternidade, mistérios que estão trazendo nós de volta à Gênesis, onde Deus e o homem eram uma unidade só, Deus habitava no homem, o homem tinha poder para criar, ele tinha poder para governar, ele tinha poder para controlar, e o homem era um pequeno Deus sobre a terra, ele podia dizer a uma montanha, levanta-te, planta-te lá, ele tinha poder para isso, porque ele era um pequeno Deus, ele estava em comunhão perfeita com Deus, ele e Deus eram a mesma coisa, por isso o homem caiu dessa comunhão, ao descrer na palavra. Então há uma promessa de restauração, que Deus traria a igreja de volta a essa condição, de uma comunhão perfeita com Deus, e quando essa comunhão chegar a essa perfeição, ela será tirada na terra. Então Deus manda um profeta, para restaurar a fé original, e a primeira coisa que tem que ser restaurada, ou a única coisa, ou a grande coisa, não sei nem como é que eu vou falar, não encontro um adjetivo para isso, a coisa principal, que o profeta veio fazer, era restaurar a fé no sangue, porque por dois mil anos, o diabo enganou a igreja, e fez ela desviar-se da cruz, para acreditar, num sistema religioso, crer numa denominação, crer nas obras, tanto é que missa, é uma oferta que o pecador faz, na esperança de ser aceito, o padre injeta, doutrina da intercessão por mulheres, as denominações, diz, olha, venha para a nossa igreja, de aqui você é salvo, cada igreja foi uma porta aberta, fazendo falsas promessas, para a humanidade, e a grande verdade, é que até o nome de Jesus, foi tirado, no batismo, e esse nome seria restaurado, no tempo do fim, por isso que quando Ruth, ela era uma viúva, e ela vai casar com Boaz, o nosso parente redentor, que é Jesus Cristo, ao trazer a criança, a criança recebia o nome do defunto, porque o nome do defunto, não poderia ser extirpado, do meio de Israel, tinha que levantar, o nome do defunto, por isso nosso parente redentor, Jesus Cristo, vem aqui na era final, e restaura a fé, no nome de Jesus Cristo, porque esse nome, é o único nome, ao qual nós podemos ter uma herança, não há herança fora disso, e ele vem, e tira todos os penduricalhos, colocados na cruz, eu já assisti muito disso, e espero não assistir mais, mas muitas pessoas, vão embora da igreja, e falam assim, ah irmão, eu não sou eleito, eu não consigo viver a vida cristã, claro, está tentando viver, por força própria, eu já ouvi pessoas, dizer assim, olha irmão Júlio, eu só vou me batizar, o dia que eu não pecar mais, eu falo, então você nunca vai ser batizado, porque você vai pecar sempre, você falhará sempre, mas quando você entrar, com fé no sangue, é um mistério da Bíblia, eu não posso explicar isso, mas a pessoa, que tem fé no sangue, da maneira correta, ela vai agradar, tanto a Deus, que Deus vai descer, sobre ela, e fazer nela, o milagre, do que a gente chama, de novo nascimento, e de batismo, com o Espírito Santo, não há outra forma, pode ler, duzentas e tantas vezes, a Bíblia, não muda nada, se não tiver fé no sangue, pode fazer o que quiser, andar de joelho, daqui até a parecida, não muda nada, se não tiver fé no sangue, então ele, ele traz um profeta, para desmistificar, o Evangelho, irmão Brana, tinha um lema, e tinha um tema, o seu lema, veja, lema vem da palavra, leme, que dá direção, debaixo do qual, eu vou me conduzir, era somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer no que? Somente crer no sangue, a pessoa só pode ser curada, se crer no sangue, só será perdoada, se crer no sangue, só será salva, se crer no sangue, só terá comunhão, se crer no sangue, desculpa, eu não quero, desagradar ninguém com isso, não é, mas eu creio, que a única coisa, que pode nos colocar, em comunhão com Deus, é fé no sangue, não é o quanto eu sei, quantas coisas, eu posso me deliciar, da minha própria leitura, isso não significa nada, enquanto eu não entrar, com fé no sangue, porque foi ali, que Deus encontrou Adão, foi ali, que Deus encontrou Jacó, foi ali, que Deus encontrou Jó, foi ali, que Deus encontrou Moisés, foi ali, que Deus encontrou Noé, todos os santos da Bíblia, foram encontrados, com Deus, debaixo do sangue, enquanto nós carregarmos, uma santidade fabricada, nada vai acontecer, você fala, mas irmão, eu já sei isso, então vou te perguntar, mostre-me Jesus, em sua vida, porque toda pessoa, que Deus aceitou o sangue, Deus vai viver dentro dela, e ela será uma cópia, ela será, uma manifestação, perfeita, da palavra, em carne humana, porque essa, amém, agora veja, eu vou tentar não gritar, e depois eu escuto a fita, eu me condeno, porque você gritou demais, seu gritão, vou tentar não gritar, e esta é a mensagem, que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma, se dissermos, que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão, uns com os outros, e, o sangue, de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica, da metade dos pecados, é assim que o diabo, quer que você leia, de encher de medo, encher de complexo, encher de dúvida, e encher de um monte de coisa, quer ser, quer ser libertado do pecado, só tem uma coisa, é admitir que está pecando, porque nós não gostamos, de usar a palavra pecado, a gente usa a palavra desculpas, é desculpa, desculpa, desculpe-me, desculpe-me, irmão, nós não somos uma sociedade, nós somos uma igreja, e aqui a palavra que usamos é, eu pequei, perdoa-me, é assim que nós queremos, amém amados, então quando a gente trata, o pecado como pecado, Deus vai derramar sobre nós, a sua graça, porque é uma promessa, tudo que eu tenho que fazer, é me arrepender e confessar, não adianta disfarçar, não adianta passar, qualquer coisa, é fé no sangue, venha com essa fé crua, confessando seus pecados, essa é a sua parte, a dele é, eu vou te dar paz, eu vou te perdoar, e vou te dar o Espírito Santo, essa é a verdade, amém amados, vamos um pouquinho, a uma outra escritura, eu vou repeti-la por lado, amém amados, eu vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar o Espírito Santo, eu vou te dar o Espírito Santo,